Olha, aqui em Erechim uma mulher foi presa por tráfico de drogas. Olha, a Brigada Militar abordou um casal após suspeitar que estaria acontecendo uma negociação do tráfico lá no bairro Aeroporto. Foi na tarde desta terça-feira. Segundo a polícia, a mulher de 23 anos de idade tinha em suas mãos uma porção de uma substância semelhante à cocaína e na bolsa 162 reais em dinheiro, além de uma balança de precisão e o restante da droga, totalizando 17 porções de cocaína. Já o homem informou que era usuário e estava no local para comprar a drogas. Diante dos fatos, eles foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia. A mulher, que estava traficando, foi ouvida e levada ao presídio aqui de Erechim. Já o homem acabou sendo liberado. Ela permanece à disposição da justiça.